Fala sexto ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí, tá? Nessa aula de hoje a gente vai expandir aquele vocabulário que a gente já estava vendo sobre os nomes dos locais que desde o quarto ano a gente começou a ver, lembra? Church, School, né? Como no vídeo passado vocês viram, a gente relembrou esse vocabulário, agora a gente vai expandir, tá? A gente vai trazer algumas coisas que a gente ainda não tinha visto pra essa aula aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós temos vários tipos de estádio. Como que a gente fala em inglês estádio? É stadium, tá? E a palavra que modifica ela vem sempre antes. Por exemplo, o estádio de baseball. Baseball, stadium. Baseball, stadium. American football, stadium. Soccer, stadium. E assim por diante. Station, station. Estação, station. Como é que a gente fala cada uma então? Train station, subway station, bus station. Tá? Locais onde se come. A gente já conheceu o supermarket, a cafeteria, né? Chamava de café. A gente também tem o termo coffee shop. Fast food restaurant, tá? Fast food restaurant. A gente via o restaurant antes. Hoje a gente tem o fast food restaurant. Shopping mall. A gente tem os tipos de parque também, né? Water park. Esse vocês já conhecem. Provavelmente alguns de vocês já foram. E os parques de diversões a gente chama de amusement park. O theme park, que é um parque temático. Tá bom? Então esse é o vocabulário pra agora. Que a gente vai expandir. Eu vou deixar duas atividades pra vocês fazerem no plural com esse vocabulário, beleza? Na aula que vem a gente vai continuar nesse vocabulário. Trabalhar alguns verbos com eles. Alguns que a gente já conhece, outros que a gente vai conhecer. E a gente vai falar sobre London landmarks. O que são landmarks? São pontos de referência. Então a gente vai falar sobre os pontos de referência de Londres. Beleza? Então tá bom, pessoal. É isso. Espero que vocês estejam bem, que vocês curtam aí as atividades. E em alguns dias a gente se fala de novo, tá bom? Ok. See you later, alligator. Tchau, tchau.